Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou falar sobre uma temática que me é solicitada com muita frequência pelos utilizadores aqui do canal e que, de uma forma ou de outra, acaba por trazer um mau-estar ou um desconforto na vida de todos nós. Procrastinação. Como é que ela se origina e o que é que nós podemos fazer para, de uma vez por todas, removê-la da nossa vida? Se é a primeira vez que estás a chegar ao canal, convido-o desde já a fazer a sua inscrição. Não se esqueça também de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. E se costuma acompanhar semanalmente os meus vídeos, não se esqueça de curtir. É extremamente importante para o crescimento do canal. Então, procrastinação. Vamos lá. O que é procrastinar? Procrastinar é uma arte que muitos de nós têm na nossa vida, que tem a ver com nós adiarmos as nossas ações ou então interrompermos aquilo que é um projeto ou aquilo que é um plano que nós estamos a tentar seguir. Ou seja, alguém que é procrastinador tem o hábito de começar as coisas e não terminar, de ter um projeto e nem sequer dar o primeiro passo, há qualquer coisa ali que o está a bloquear. Então, nós temos que perceber que a origem da procrastinação é uma coisa muito mais interior do que aquilo que nós possamos imaginar. Está relacionada com crenças, está relacionada com a capacidade de nós nos automotivar ou, neste caso, a dificuldade de nos automotivarmos, a autorresponsabilidade, a disciplina, são pequenos pontos que, todos somados, originam esta procrastinação. E eu acredito que a procrastinação é talvez dos maiores inimigos para aquilo que é a realização dos nossos sonhos. Ou seja, todas as pessoas que querem alcançar os seus objetivos, se tiverem este tipo de hábito, este tipo de prática ou tipo de postura vivencial, muito dificilmente vão conseguir alcançar aquilo que elas querem. Então, muitas vezes as pessoas querem mudar de vida, muitas vezes as pessoas querem alcançar novos voos, vamos dizer assim, mas porque são procrastinadoras, elas ficam estagnadas. Ou, no início, até começam com muita força e, rapidamente, essa motivação é dissolvida. Eu acredito que a melhor maneira de nós começarmos a trabalhar esta característica tão nociva é fazer um processo de autoavaliação e de introspeção. Portanto, eu acredito que existem aqui algumas ferramentas que nós podemos utilizar e eu vou já passar para vocês todas elas, mas acredito que se nós primeiro não trabalharmos o nosso interior, dissolvermos bloqueios emocionais, trabalharmos a autorresponsabilidade, a autoconfiança, a automotivação, muito dificilmente nós vamos conseguir sustentar qualquer mudança. Ok? Então, a primeira coisa que eu acho que é necessário é vocês realmente trabalharem aquilo que são os vossos bloqueios interiores. E a melhor maneira de o fazer, e aproveitando também que estamos no mês de maio, eu lancei muito recentemente, aliás, a semana passada, lancei o curso Ser Feliz é Possível. É um curso, precisamente, que aborda esta questão de limpeza interior, de detox emocional e, portanto, vocês, se quiserem fazer este trabalho inicial, que é talvez o mais importante, neste momento têm a opção de fazerem inscrição no curso com acesso ilimitado e vitalício e durante o período de lançamento, até o dia 31 de maio, o curso está com 50% de desconto. Portanto, é uma oportunidade única que você tem de realmente ter acesso a um material transformador e que vai ajudá-lo não só nesta questão da procrastinação, mas em todas as outras áreas da vida, no sentido emocional, ou seja, trazer um equilíbrio, uma harmonia individual para o seu interior, para que tudo o resto possa, de facto, fluir de uma forma simples. E aproveito também para dizer que todas as pessoas que se inscreverem no curso até o dia 31 de maio, ficam também habilitadas a uma sessão de mentoria privada com acompanhamento de 30 dias. Portanto, se quiser saber mais sobre o curso e inscrever-se e aproveitar esta campanha de lançamento, eu vou deixar aqui o link na descrição, vai valer muito a pena. Então, temos esta primeira fase, ou seja, nós já trabalhamos o nosso interior. Nós fizemos este processo através do curso Ser Feliz é Possível, nós fizemos toda a limpeza, o que é que nós podemos fazer a seguir? E eu vou-vos dar um exemplo muito prático para que vocês compreendam de que forma nós podemos começar a moldar aquilo que é o nosso comportamento e afastar de uma vez esta procrastinação. Ok? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você quer fazer uma limpeza total na sua casa. E vamos imaginar que a sua casa tem 8 ou 10 cómodos. Não interessa, 8 ou 10 divisões. Ok? Tem a sala, tem a cozinha, tem o banheiro ou a casa de banho, tem os quartos, tem o corredor, tem a entrada, não importa. A maior parte das pessoas que padece deste mal, de ser procrastinador, não é? O que é que faz? Começa a limpar um bocadinho o quarto, depois passa para a cozinha, depois passa para a sala, ou seja, não começa e não acaba nenhuma das divisões ou nenhum dos cómodos. E com isso o que é que acontece? A partir de determinada altura, a pessoa sente-se desmotivada e simplesmente para de fazer o trabalho. E depois vai deixando para o dia de amanhã, e depois amanhã, e depois amanhã. Então, a melhor forma que nós temos para podermos moldar este comportamento é de nós diminuirmos ou reduzirmos as nossas tarefas. Eu vou-vos explicar. Imagino que você, mais uma vez, este exemplo, você quer limpar a sua casa. Por que não você fazer isso por etapas? Vamos imaginar que você começa pela cozinha, ok? Então você disciplina-se e começa pela cozinha e só sai da cozinha e passa para outro cómodo assim que ela está totalmente limpa, ok? Então você vai começar por tarefas menores. Começa por uma divisão pequena, depois passa para uma outra, outra, outra. E quando você perceber, a casa já está toda limpa e você não teve essa questão da autossabotagem, da procrastinação, ok? Então, uma maneira muito simples de você realmente começar a alterar este comportamento é de diminuir ou de baixar as suas expectativas. Muitas pessoas criam expectativas tão altas, tão elevadas em relação à sua vida que depois elas mentalmente não conseguem acreditar que são capazes e depois há autossabotagem. Ou seja, elas vão adiando ou então nem nunca começam aquilo que precisa de ser feito. Ok? Então, aquilo que eu posso vos dizer, utilizando este exemplo da casa, ou seja, o meu objetivo é ter a casa toda limpa, mas eu vou começar a diminuir, ou seja, a segmentar aquele objetivo maior, que é limpar a casa, por eu vou limpar a cozinha e agora vou limpar o quarto e agora vou limpar a sala. Então, passo a passo, eu vou sumando pequenas tarefas que fazem parte de uma tarefa maior que é a limpeza de toda a casa. Ok? E nós podemos aplicar isso a todas as áreas da nossa vida. Imagino, por exemplo, eu vou-vos dar novamente um exemplo baseado na minha experiência de vida. Quando eu escrevo um livro, vamos imaginar que eu quero escrever um livro, o meu objetivo é escrever um livro e como há tantos processos, é uma coisa tão complexa, eu muitas vezes também tenho esta questão. Há autossabotagem. Ah, eu começo amanhã, começo amanhã, começo amanhã. Até que eu comecei a fazer uma divisão, ou seja, a conseguir multiplicar em tarefas pequenas aquilo que é o processo de escrita de um livro. Então, vamos imaginar o meu caso. Eu sei que para eu escrever um livro, eu tenho que ter uma parte de pesquisa, tenho que ter uma parte de escrita propriamente dita, ou seja, o processo criativo, e depois tenho que ter a parte de marketing e de vendas. Ok? A promoção e a divulgação e a venda dos livros. Então, logo aí, escrita de um livro. Então, eu divido essa tarefa maior em três tarefas menores. Neste caso, que será a parte de pesquisa, que será a parte de escrita e que será a parte de marketing e vendas. Ok? Portanto, já está dividido em três tarefas menores. Mas eu depois vou dividir novamente em três tarefas menores. Então, vamos supor que na parte de pesquisa, eu vou dividir em três tarefas mais pequenas. Vamos imaginar que eu comprometo-me todos os dias a ler sobre uma determinada temática, uma hora pela manhã. Ok? Depois de copiar e colar e guardar todo o material, também todos os dias ao final do dia. Ou seja, de reunir todo o conteúdo de pesquisa. E depois de começar a passar a limpa ou de fazer resumos sobre esse conteúdo. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, à parte criativa, à parte da escrita. Eu divido essa tarefa da escrita em três tarefas menores. E assim sucessivamente. Ou seja, eu pego numa tarefa, divido em três tarefas. E pego nessas três tarefas e em cada uma eu divido novamente em três. Ou seja, eu estou de alguma forma a diminuir, a reduzir o tamanho da tarefa e depois, cumprindo cada uma delas, e obviamente que isto exige disciplina, rapidamente eu vou conseguir completar a tarefa maior, que é escrever um livro. Ok? Portanto, é exatamente como o exemplo da casa. Se eu pegar na tarefa maior e conseguir dividir em pequenas tarefas, tarefas que são simples e que mentalmente eu não rejeito, eu vou conseguir começar a mudar o meu comportamento e desta forma afastar de uma vez por todas a procrastinação. Então, recapitulando aqui as dicas que ficaram neste episódio. Em primeiro lugar, nós temos que fazer um processo de limpeza emocional, ou seja, de conseguir libertar qualquer bloqueio, qualquer crença, qualquer paradigma que nos pode estar a impedir de assumirmos responsabilidade pela nossa vida. Ok? E para isso vocês têm o curso Ser Feliz é Possível. E depois, num segundo momento, nós conseguirmos dividir as tarefas maiores em tarefas mais pequenas e que nós rapidamente conseguimos cumprir. Quanto mais você dividir a tarefa maior em tarefas mais pequenas, mais rapidamente você atinge os seus objetivos. E para mim, esta é a dica mais simples que eu vos posso passar e que surte mais resultados e de uma forma mais rápida na vida dos meus clientes. Então, eu espero realmente que esta partilha que tenha auxiliado na sua vida e que você realmente, a partir da implementação destes dois processos, portanto, o processo de autoconhecimento através do curso Ser Feliz é Possível e depois esta questão da divisão de tarefas grandes em menores tarefas, que possa realmente mudar o seu comportamento e mudar também os seus resultados. E agora eu pergunto, de que forma é que compreender que através de um processo de limpeza interior e através da divisão de tarefas maiores em tarefas menores, que nós conseguimos realmente mudar esta questão e afastar a procrastinação na sua vida, de que forma contribuiu para o seu processo de desenvolvimento pessoal? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é sempre muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo dispendido a ver o episódio desta semana. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.